1, 2 Boa noite a todos Uma grande honra estar presente, né? Somos resistência, né? Lindo Ver esse ritual maravilhoso aqui E eu gostaria, né? De pedir uma malata de palmas, né? Ao pai, que é resistência Que está aqui com a gente hoje, né? Você é muito bonito Isso é incrível, gente, legal Vou cantar Vamos direto pra Xandô, meu pai? Saravá, Xandô Saravá, Xandô Quem sabe bem Xandô, meu pai Amar os inimigos e dar o nó Xandô Amar os inimigos do Cifó Estão queimando vela Pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai Sem poder dar Agora estou aqui E é pra saudar Xandô Que vive nessa lacuna Meu pai no peito de quem mandou Xandô Chegou você Meu pai Amar os inimigos do Cifó Amar os inimigos do Cifó Estão queimando vela Pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai Eu já fiquei doente, meu pai Eu já fiquei doente, meu pai Sem poder dar Agora estou aqui E é pra saudar Xandô Que vive nessa lacuna Meu pai no peito de quem mandou Xandô Meu pai Amar os inimigos e dar o nó Amar os inimigos do Cifó Estão queimando vela Estão queimando vela Pra me derrubar Eu já fiquei doente, meu pai Sem poder dar Agora estou aqui E é pra saudar Xandô Que vive nessa lacuna Meu pai no peito de quem mandou Xandô Meu pai Amar os inimigos do Cifó Amar os inimigos do Cifó Amar os inimigos do Cifó Estão queimando vela Eu já fiquei doente, meu pai Agora estou aqui E vive nessa lacuna Meu pai no peito de quem mandou Xandô 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 Se eu errei Se eu errei Aqui estou Perdido O mar em mim Meu pai xandô Xandô mandai Mandai uma paz Esca de raio Pra me iluminar Segura a pedra Na pedeira Não deixa golar Xandô Mas no meu mar, os seus filhos mandem eu mais andar Se eu em mim, aqui estou E de novo a lei que me machucou Se eu em mim, aqui estou E de novo a lei que me machucou Pantai a paz, perdi o pai, o caminho vem cá Segura a perna na peteira, na ponte de sopar Chamou, caô meu pai Os seus filhos mandem eu mais andar Chamou, caô meu pai Os seus filhos mandem eu mais andar Se eu em mim, aqui estou E de novo a lei que me machucou Se eu em mim, aqui estou E de novo a lei que me machucou Mandai a traída de um laio pra me iluminar Segura a perna na peteira, no meu lar Chamou, caô meu pai Os seus filhos mandem eu mais andar Chamou, caô meu pai Os seus filhos mandem eu mais andar Salamachamu Salamachamu Esses registros de vocês É uma forma sutil Da nossa banda ser eternizada Uma balada de palmas Para os meus irmãos aqui Sarabaxo voou Meu pai sou o João Batista É Xangô Do nudo Meu destino até o fim E quando me faltar A fé no meu senhor Refugue essa pedreira sobre mim E quando me faltar A fé no meu senhor Refugue essa pedreira sobre mim Meu pai são o João Batista É Xangô Do nudo Meu destino até o fim Meu pai são o João Batista É Xangô Do nudo Meu destino até o fim E quando me faltar A fé no meu senhor Refugue essa pedreira sobre mim E quando me faltar E quando me faltar A fé no meu senhor Refugue essa pedreira sobre mim Meu pai são o João Batista E o pai são o João Batista É Xangô Do nudo Meu destino até o fim E quando me faltar E quando me faltar A fé no meu senhor Refugue essa pedreira sobre mim E quando me faltar E quando me faltar Transcrição desde o fim E quando me faltar E quando me faltar E como me faltar É Xangô Saravá e Anzã Chamar as irmãs aí pra pegar esse axé, pegar esse regia As filhas de Anzã ficam tudo avisadas, ó Olha eu, olha eu Olha eu, velho e ela Olha eu, olha eu Ela é isso, não é o meu Olha eu, olha eu Olha eu, velho e ela Olha eu, olha eu Ela é isso, não é o meu Quando o Anzã chegou Saravá e Anzã Não manda sua coroa Reparei, velho e ela Ela é moça bonita Moça rica Ela é conhecida dentro dos cantos Ela é e o Santo Padre é, olha eu Olha eu, olha eu Olha eu, velho e ela Olha eu, olha eu Ela é isso, não é o meu Olha eu, olha eu Olha eu, olha eu Olha eu, velho e ela Olha eu, olha eu Ela é isso, não é o meu Olha eu Ele é do salão Olha eu, olha eu Olha eu, olha eu, ela é do оно Ele é do palé, é do palé Ele 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 é do palé E o palé Ele é do palé E o palé Ele é do palé O machado E o palé 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 E o palé